A celebração de downloads terá como tema o filme do Cooler. Esse é o assunto do momento. E por que estão falando sobre isso? Simplesmente porque tem esse carinha aqui no Twitter que costuma soltar algumas coisas na sua conta aqui e normalmente o que ele solta, o que ele coloca aqui, acontece no jogo. Então, há exatamente 5 horas atrás, ele fez esse post aqui com duas imagens, uma do Goku Super Saiyajin e a outra com o Cooler na forma final. Então, todo mundo, fazendo todo mundo crer que essa aqui será o tema da celebração de downloads desse ano. Então, é bem capaz de isso acontecer. Muita gente estava supondo que pudesse ser o filme do Dragon Ball Super Super Hero, mas, pelo visto, não vai ser. Então, para isso, vamos analisar aqui os cards dos dois personagens. Então, vamos nessa. Bom, e a primeira questão que eu coloco aqui, inclusive eu deixei no título aqui para vocês responderem, é, vale a pena colocar mais um Goku Super Saiyajin no jogo? Não está sendo muito exagerado? Por que eu estou dizendo isso? Porque desde a celebração de downloads do ano passado, que nós tivemos, até agora, que nós tivemos 3 Gokus Super Saiyajins. O primeiro, o Goku Namek, que veio na celebração da saga Frieza. Beleza, estourou a internet. Segundo, veio o Goku Super Saiyajin da saga Cell, na celebração de Duo Dokkan Fest, onde veio o Goku, que troca para o Gohan, e o Cell, que se transforma. E, nessa mesma celebração, ainda tivemos uma Legendary Sama do Goku Super Saiyajin junto com o Gohan. Não, é a carta dos dois, né? Do Goku e do Gohan, mas, de qualquer forma, é um novo Goku Super Saiyajin. Inclusive, o pessoal até reclamou, na época, por conta disso, né? Que não foi um personagem novo, um personagem diferente. E agora, se confirmando essa celebração, teremos, em praticamente um ano, 4 Gokus Super Saiyajins no jogo. Então, eu vou dar a minha opinião aqui, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também, se vocês gostaram da ideia, se vocês acham exagerado, ou se vocês não ligam muito, que o negócio é trazer o Goku Super Saiyajin, porque ele é muito foda, né? Enfim. E vamos aqui analisar, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma penca de Goku Super Saiyajins. Então, o mais novo, que, inclusive, vou até ver aqui, mas, eu acho que o Goku não está aparecendo aqui, mas tem o Goku Namek ali. Sim, e não só isso, né? Além desses 3 Gokus que nós tivemos aqui, tivemos também, nesse período, o X-Times Awake do Goku Transform. Então, mais um Goku aqui, para a conta, né? Tendo destaque. Mas, vamos teorizar aqui um pouco, né? O que eu acredito que vai acontecer, que eles podem trazer aqui, nesse personagem. Na minha opinião, se eu acho realmente que está exagerado, né? que eles estão trazendo realmente muitos Gokus Super Saiyajins, pelo menos nesse curto período de tempo, num curto espaço de tempo. Mas, se eles forem espertos e fizerem uma boa... trouxerem boas mecânicas aqui por personagem, eu acho que fica legal. Até porque o card do Goku é o principal do jogo, né? Ao lado do Vegeta e do Gohan, por exemplo. Então, é natural que tenha muitos cards deles. Muitos cards deles. E o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que eles poderiam trazer um Goku base e que, no decorrer da batalha, vai se transformando. Ou então, que pode ser um Goku... um Goku Super Saiyajin mesmo, que tem uma intro, né? dele se transformando em Super Saiyajin. Que, inclusive, é aquela cena clássica dele com... pegando um pássaro, né? Isso no filme do Kula, né? Ele pegando um pássaro e aí ele solta o pássaro lá e tal e acaba se transformando. Então, se acontecer uma intro com essa cena, por exemplo, já fica legal. Ou então, ele poderia se transformar no decorrer da batalha. Então, seria um Active Skill. Então, ele viria da forma base, né? E aí a gente transformaria ele no decorrer da batalha. O que eu acho bem legal. Inclusive, uma ideia que eu pensei aqui é de... ele viria na forma base e aí quando a gente desse um Super Ataque com ele, teria, no caso, um Super e um Ultra Super Ataque, ele seria um VLR. Então, nesses dois ataques aqui, ele poderia usar o Kaioken. Então, no Super Ataque lá, ele podia liberar o Kaioken e aí ficaria um... uma animação bem legal. Inclusive, ele usa esse artifício, né? No decorrer da batalha, quando ele está enfrentando o Kula. É claro que ele apanha, né? Mas ele acaba utilizando o Kaioken. Eu acho que o Kaioken... quatro vezes, dez vezes, enfim. E aí, no decorrer da batalha, ele acaba... ele vê que não é possível e acaba se transformando em Super Saiyajin. Então, eu vejo essas duas possibilidades aqui, né? A gente tendo um Goku Super Saiyajin direto e aí teríamos uma intro com ele se transformando no Super Saiyajin com a cena dele se transformando e aí entrando na batalha. Ou então, ele na forma base e se transformando no decorrer da batalha. Se acontecer, espero que seja... de forma fácil, né? Que ele possa se transformar de forma fácil. E uma outra questão aqui que poderia ser bacana se viesse aqui um Goku Super Saiyajin é que a gente poderia ter a possibilidade aqui de um X-Times Awake do Goku Namek STR. Ele é um card que... que precisa muito de um X-Times Awake. Então, seria muito bem-vindo e seria o momento ideal pra ele receber essa melhora. Ele que deveria ter recebido isso desde a celebração do downloads do ano passado, mas não recebeu. Então, se vier realmente esse Goku Super Saiyajin aqui eu acredito que ele possa receber esse X-Times Awake. Então, é um cara que eu gosto bastante e que precisa de X-Times Awake. Então, como vocês podem ver aqui temos vários Gokus de... vários Gokus Super Saiyajins. Agora, se a gente reparar aqui Goku de filme Goku Super Saiyajin de filme acredito que a gente só tenha... tem outra ali mas, no caso, aquele Teca ali ele se transforma no God então não conta. Mas, acredito que a gente só tenha esse Super Saiyajin AGL-LR aqui. de... pelo menos personagem principal. De resto aqui é... é um Goku de anime mesmo. Então, por outro lado, né? Por outro lado também não seria exagero nessa parte porque aí seria um Goku de filme o que daria uma variedade. E, claro, seria uma ótima peça também pra Movie Heroes. Eu, inclusive, tô focando muito nessa categoria principalmente pelo fato de ter vindo o Goku e Vegeta do sétimo adversário, né? Que... que deu esse boost pra essa categoria. Então, eu acho que focar nesse... nesse... nesse tema, né? Do filme do Cooler seria bacana também pelo... pela questão da categoria Movie Heroes. E agora... vamos partir agora pro Cooler. Bom, o Cooler em contrapartida diferente do Goku não tem tantas opções. E pra vocês terem uma ideia aqui, vou até mostrar aqui os Coolers do jogo. Só tem isso aqui. Incrivelmente, né? E o Cooler mais atual pelo menos o de Banner, né? Que veio de Banner é o STR. Esse aqui que transforma. E o outro mais recente é que recebeu a X-Team Z-Wake pelo menos na versão global. Então, o Cooler que teve mais destaque ultimamente foi esse físico aqui. Mas, apesar disso, ele é um card muito antigo. Então, é um card que precisa muito. Então, se vier realmente essa celebração, vai ser muito bem-vinda principalmente pelo Cooler, né? Porque é um card que precisa, é um personagem que precisa de mais representatividade no jogo. Os outros cards dele aqui são bem fracos, né? Então, o card de destaque mesmo, os principais cards de destaque dele são esses dois aqui que eu falei, né? O físico ali na forma final e ele ali na primeira forma. então, o que é que poderia acontecer? O que é que eu posso imaginar aqui dele, desse personagem aqui se confirmando, né? Poderia vir ele na primeira forma também e aí a gente poderia ter ele se transformando também no decorrer da batalha. Ou então, poderia ter uma intro dele aparecendo na batalha e se transformando. mas no caso aqui eu acredito que seria mais viável ele vir na segunda forma. Então, no caso, ele teria vindo aqui na forma final e ele aparece na primeira forma lá na intro e aí se transforma. Então, seria uma possibilidade. E também, pelo fato de ser muito legal, né? Seria muito legal ter um cool de segunda forma LR. Então, seria muito bacana. Então, é um card que eu gosto bastante. é um personagem melhor dizendo que eu gosto bastante e se ocorrer de vir mesmo essa celebração que deve acontecer vai estar muito bem representado. Então, seria muito bacana. Eu acho até que eu investiria eu não sei se eu investiria aqui no Cooler ou no Goku. Acho que eu ia pender muito pelo lado do Goku pelo fato da categoria Movie Heroes estar melhorando e eu no caso eu estar focando. inclusive quando vier o Goku Blue que troca por Vegeta Blue do filme do Freeza do Golden Freeza eu vou até dar uma focada nele naquele banner dele pra melhorar o meu time Movie Heroes. Então, eu não sei confesso que agora eu fiquei em dúvida, né? Em qual dos dois eu iria. Mas, essa celebração aqui seria muito bem-vinda principalmente pelo Cooler porque como vocês podem ver aqui a gente não tem tantas opções aqui de cards e também a gente poderia ter aqui um X-Teams Awaken de outros cards do Cooler. Então, esse card dele aqui é a GL o Tec ali esse item aqui é gratuito Ah, e não só isso, né? A gente poderia também ter um X-Teams Awaken desse Cooler. Seria muito bacana também. Então, é um card que necessita bastante disso. Ele é um card legal quando ele enfrenta Hibrids Saints e Peer Saints ele dá crítica quando se transforma mas, na questão defensiva ele deixa muito a desejar. Então, seria uma ótima oportunidade aqui pra gente ganhar um ele ganhar um X-Teams Awaken aqui pra alegria da gente. E claro, né? Também poderia ter aqui X-Teams Awaken de outros Metal Coolers, né? Acho que esses Metal Coolers aqui gratuitos eles poderiam receber X-Teams Awaken. Quem sabe também a gente poderia ter até um time gratuito, né? De Cooler. Eu digo no estilo das Forças Gniel ou do ou do time do Bardock. Tudo bem que a gente tem no modo história, né? Tem então modo história que a gente monta no time mas eu digo nesse estilo dos dois times que eu falei. Então, seria bem legal aqui ter um time de Metal Coolers, né? Seria bacana seria interessante. Bom, então é isso, né? Aqui as novidades aqui do jogo. Esse Cooler aqui também poderia receber X-Teams Awaken, né? Esse Cooler aqui que é um prêmio do Battlefield se não me engano. então ele também poderia receber X-Teams Awaken seria uma excelente oportunidade. E também tem esse Cooler aqui, né? Que é de Dragon Ball Heroes, né? Se não me engano. Que não sei, né? Se ele receberia X-Teams Awaken seria bem-vindo, né? Mas é um card que pouca gente tem. Mas de cara tem esse Cooler aqui também, né? Que poderia receber X-Teams Awaken esse Cooler aqui que é de Dokkan Fest é um card interessante também mas que precisa de mecha que tem transformação ali inclusive aqui tem essa transformação então se essa celebração viesse realmente seria bem interessante pelos pontos que eu que eu elenquei aqui e claro teria outras outras coisas aqui que eles poderiam trazer pro jogo então então é isso deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham o que vocês acharam dessa novidade e dessa provável celebração e comenta aqui se vocês gostaram e o que vocês esperam também dessa celebração de downloads beleza? e não se esqueça também de conferir aqui o meu vídeo de Sama que eu lancei hoje cedo pra vocês verem aí minha Sama no banner do Hadith e claro deixa aqui nos comentários também se vocês fizeram e o que vocês conseguiram nas suas Samos beleza? eu vou ficando por aqui falou tchau 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 Obrigado.